E tudo começou com apenas uma mensagem 21 episódios de puro sofrimento só por causa de uma mensagem Que isso meu filho respira Esse vídeo é um compilado de quando eu zerei o Resident Evil 4 usando apenas as pistolas Sem usar nenhum outro tipo de arma Nem mesmo a faca pra abrir barril É o RNG do jogo, sabe? É uma coisa complicada de explicar assim Ainda mais pra quem não entende Corói de homos Eu tenho vida Posso usar, mas vou esperar eu ficar vermelhinho Foi bem rápido Tá, mas olha essa play Não Vai ter que ser na raça Eu peitei esse cara só pra pegar essa munição Eu nunca pego ela, mas sei lá, eu achei importante Será que eu tomei? Não O que é que eu já fiz? O som é sincronizado? Mano, eu tava vendo o primeiro vídeo do canal. Cara, que coisa bizarra, velho. É muito estranho, porque no dia que eu fiz... No tempo que eu fiz, acho que era 2021 ainda. Tava muito bom, mano. Aí eu fui ver hoje. Tava um negócio ridículo. Ai, morri, 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 morri. Eu vou morrer. Ai, rapaziada, não, 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 não. Morri. Nossa, muita munição. Velho, eu tô escapando tanto de morrer aqui que nem eu sei como. Ali tá o nosso homem. Querido e amado. Queria eliminar aqueles carinha de uma vez. Pra eles não ficar trapos. Principalmente aquele ali. Olha como ele. Você também. Deixa eu dele. Vou morrer. Obrigado. Esse aqui a gente pode até deixar. Porque ele não é chato. Na verdade ele é, mas... Não na proporção que aquele era. Meu Deus, amigo. Obrigado. Agora é só eu e Tutu e eu. Tá muito doido ali. Bora, levanta. Dois tirinhos, mas que ele morre. Cala, ele vem na Jaguar. Cala, ele vem na Jaguar. Obrigado. Morreu. GG. Filho, eu só quero a erva, tá? Ai, ela tem uma faca. Ai, ele tem um garfo. Aqui é o seguinte. Vem pra cá. E... O El Gigante, por mais que ele fosse muito resistente, ele nem foi tanto desafio assim, até porque era só ficar longe e atirar nele a distância. Tá, e essa parte da cabana aqui eu até me pressionei porque eu achei que eu tinha morrido, só que não mano, eu passei de primeira até, eu só não vou mostrar em vídeo porque é a parte mais longa da série. Essa parte aqui eu escolhi fazer o caminho da Bellas Sisters e fiz a estratégia de explodir todo mundo naquela carroça que por algum motivo explode. Agora é só dar um tiro ali, easy demais, agora é briga de cachorro grande. Eu até diria que o Bitorese é um desafio, mas depois que a gente sobe nesse ponto cego ele basicamente não faz nada com a gente. Já a segunda parte dele já é um problema, porque ele é totalmente, não aleatório, mas é meio que difícil de esquivar dele. Mas não é nada que a Red 9 não possa cuidar. E é aqui, é basicamente aqui que o desafio só pistolas começa. O castelo inteiro é repleto de coisa que vai te matar e toda parte dele, toda parte dele é complicada e difícil. Nossa, mas a Ashley é muito chata, mano. Essa coisa não cala a boca. A Ashley. Irmão. Não, 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 não. Cacau. Leon. Cacau. Nossa, como eu adoro esse jogo. Não, mas... Ai, que checkpoint gostoso. Tranquilo. Ai, eu matei a Ashley. E é a partir daqui que eu vou surtar. Preparados? Eu não. Que parte chata, velho. Caraca. Porra. Bora, Ashley. Bora, Ashley. Você vai vir ou não? Não, porque ela é uma... Ah, velho, olha esse jogo. Meu Deus, morre, velho. Oh, Ashley. Ah, Ashley. Ah, velho, olha esse jogo, mano. Ashley, vem, pelo amor de... Meu Deus, Ashley, por que você abaixou? Mano, da onde você saiu, velho? Meu Deus. Olha isso, mano. Eu fui cumpar. Ai, mano, por que que não foi? Ashley, engole esse ovo. Eu usei. Ai, vai. Vai, vai, suplex. Por que que não foi? Eu errei o tiro. Ah! Ah, não. Caralho, por que que não tá funcionando o comando de parar essa... Genga, vagabundo. Ah, velho. Me larga. Ashley, vem. Ashley. Ashley, bora. Bora, 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 bora. Corre, filha, corre. Nossa senhora, mano. Esse aqui foi o vídeo mais tenso, demorado e chato que eu já fiz. Sem dúvida, a parte mais difícil desse jogo. Depois daquela parte, eu acho que a mais difícil foi a luta contra essas armaduras. Porque, basicamente, depois de retirar a primeira camada de armadura, ainda tinha as plagas. E essa aí que come cabeça é problemática. Ai, 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 ai. Enfrentar esses dois garradores só foi complicado porque... Eram dois garradores. Mas depois que você se livra de uma estratégia pro outro é a mesma coisa. 登録, dois, 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 dois. Apa? E aí? Eu vou para trás a ponta,очка-ma. Tendeiro. Es queira mais parecada que tem… Def να lhe. O que é isso? Enfrentar o verdugo é aquele esquema Você joga a paradinha de congelar no chão Até acabar e quando acabar Você se vira Irmão, ou é isso ou é isso, entendeu? É que nem essa salinha Eu e tudo e eu Mas que homem violento, não é mesmo? Por que você chegar perto? Porque tem hora que Tem hora que não pega Só que aí, o cu É isso É isso Eu não tô E mesmo assim eu consegui derrotar. Mas ele não morre, ele é muito imorrivel. Ele não cai, velho. Ae, 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 acabou de bala. 15 milon e eu to sem bala. Bom, eu consegui passar dos dois El Gigantes, mas a consequência foi que eu fiquei sem balas nenhuma. E a minha solução foi equipar a Punisher e ver o que eu achava pelo cenário. Essa corna aqui empunhada, vamos lá. Sem levar muito, senão junta muito, vocês viram? Aí aqui já vamos. Auba, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, isso aqui com um Ray Tracing deve ficar insano, né? O 4K a gente já manda um Ray Tracing assim, falso, mas é sempre uma simulação. Agora um 4K, com um Ray Tracing, vamos levar a sinistro. Auba, rapaziada, olha só como é que já juntou. Ah, velho, me lá, não, velho, não, sai, caprinho. Ah, não, você é um como. Obrigado, Inju, obrigado. Vocês já viram o que que tem? Saiu mais daqui, mas é foda, né? Que significado de foda-se. Não, um coelho que dá. Atenção no stick. Auba, colher truxa. Nossa, ele tá muito lindo, 4K. Muito aqui para a Ryons. Não precisei recarregar. Irmão, sai da minha frente, velho, você é muito curto, manso. E eu também passei. Enfrentar o Salazar não é que ele é difícil. O problema é que no momento eu tava sem munição de quase nada. Ah, bem, nesse rio, tem que ser pra gente. Travou, vem aqui. Ui, ó. Apintei o time. Travou. Carrega. Travadinha. Play, 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 play. Cara, o Salazar é bom, moça. Foda-se é muito fácil. Pra cá. Ai, acabou. Dá para dar um tiro? É só eu que o Salazar remete muito ao Freezer. Pra cá. Mas eu também passei. Bom, a ilha por si só já é difícil. E passar só com a pistola, vou mentir para vocês não. Foi um sufoco. Mas com um pouco de resistência a gente conseguiu passar. O problema mesmo são os Regenerator. Sai! Não! Ah, 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 ah. Morri, mano, morri, mano, morri, mano. E como eu sou muito inteligente, ao invés de só derrubar e sair correndo, eu quis matar eles. Ele vai me pegar! Ele vai me pegar! Estoura, maldito! Ai, mas que caramba, velho. Não, não, sai! Sai! Ah, não, 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 não! Não me larga! Essa parte aqui realmente é uma das mais difíceis do jogo. Ah, velho! Como assim, mano? A gente morreu com 20, velho. Como assim, cara? Como assim, cara? Como assim, cara? Toma! Oi! Ai, velho, tem um pedido na minha frente. Ai, ai, velho. Olha só esse cara, mano! Ah, vai tomando. Nossa, Deus é mais, irmão. Deus é mais. Sempre acreditei. Puta aqui, pariu. Meu, não abre. Tá. Menos mais. Cala! 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 Oh, sim, mano. Nós somos os melhores do mundo. Espera. Não você, pequena. Três balas. Uma bala. Meus dois tiros não pegam nele. Irmão, se ele não morreu, o que eu faço? Fudeu, mano. Acabou minha bala. A solução foi tentar errar o mínimo possível de balas nele. Não, 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 não. Ah, velho. Oh, bicho. Nossa, no último tiro, meu amigo. No último tiro. Meu amiguinho. Olha a situação da criança. Zerado, meu, não abrir. E logo depois de ficar sem munição, eles me jogam o Krauser. Somente. Mas eu apertei! Que jogo mentiroso! Sem vida. Ah, eu apertei R3 ali. Três, mano. Easy, tira. Ah, vai se tomando. Mas eu apertei. Uma coisa que eu reparei agora em ver nessa série é que eu errava muito tiro. Eu era muito inconsequente. Como é que agora eu esteja muito mais forte com o relacionamento aqui? Eu ainda não consigo. Ai, meu Deus. Ah, mas agora eu tenho ela, meu Deus. Vai para lá, casa de loucara. E a gente está numa situação muito boa, não é mesmo? Olha só. Seis balas. E uma erva. Fiquem com o próximo vídeo. E você não parece... Eu ainda não consigo. Ah, sai! Nossa, quem está porra? Ele me deu uma chance. Nossa, mano. O meu tá me ajudando agora. Agora vai. Vou recarregar só por causa do fudido de escuro que vai sair de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. É melhor a gente ir embora. Agora aí, só os mais sonhos agora. Só a gente vai lá. Olhando assim nem parece que eu morri 79 vezes. Foi aqui que eu coloquei todas as minhas habilidades à prova enfrentando o Sadler só na pistola totalmente limitado. Bala. Irmão, é agora ou nunca? Puta que pariu. E sim, mais uma vez eu consegui. Beleza. Tem quase uma metade de sete. Agora... O que é isso que é? Tem que esperar ele daquela caixa na minha frente. Quantas balas? Tudo-se. Espera. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vou pegar só o focacinho. Não, não não. Montenta... Quem é? Secarem. Laura deve partir, mas! Acabarrar. Come ge. É... É dia... É... 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 Assobi... Sudo... É... É... E aí E aí . . . . . . . . . Eu tava com medo da minha câmera não tá gravando, cara. Mano, só vamos. E bom, mano, se você curtiu, se inscreve no canal, ative o sininho para as próximas notificações. E cara, me siga nas redes sociais, vai estar passando aí na tela agora. É muito importante você me siga lá pra saber um pouco do que eu faço aqui e do que eu não vou fazer, inclusive. E mano, é isso aí. Em breve teremos série de Resident Evil 4 Remaster. Não é o Remake, é o Remaster do jogo. Eu vou meter todos os melhores mods aqui nesse Resident Evil 4. E o que sair, saiu. Então é isso aí. Falou, é nóis. Tchau, tchau.